Tudo começou no alto do Moura, no ano de 1909 nasceu Vitalino Menino prodígio, mestre se tornou Na arte do bairro, fazendo bonecos, famoso ficou Amassando o bairro, modelando peças pra vender na feira Sem saber um dia que atravessaria as fronteiras No bairro cresceu a ideia do seu mundo encantado O que ele modelava, o povo comprava maravilhado Tudo começou no alto do Moura, no ano de 1909 nasceu Vitalino Menino prodígio, mestre se tornou Na arte do bairro, fazendo bonecos, famoso ficou Os bonecos são modos e falam de tudo que é nosso destino Hoje o mestre centenário já cumpriu seu destino Sem anos de arte, sem anos de bairro, sem anos de glória Vitalino se foi, mas seu nome ficou Na história Tudo começou no alto do Moura, no ano de 1909 nasceu Vitalino Menino prodígio, mestre se tornou Na arte do bairro, fazendo bonecos, famoso ficou Mas seu nome foi, mas seu nome foi, mas seu nome não se viu